Oi, pessoal, eu sou a Cláudia Simeonato, responsável pelo curso regular avançado de português, e esse curso é baseado em alguns textos que eu quero que vocês analisem, tanto morfológico quanto sintaticamente, dentro de um tempo específico. Normalmente eu coloco de 10 a 15 minutos, porque um dos problemas no dia da prova é conseguir justamente resolver a prova dentro do tempo dela, que é um tempo curto. Então, se você já leu toda a gramática do Cunha, do início a fim, já fez todas as provas, já tem mais de um ano de estudo, vem fazer o curso regular avançado. Até lá!